Governo brasileiro decreta emergência sanitária por causa do coronavírus. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nanda Portela e esse daqui é o nosso Waltrends, o programa que te conta tudo, que tá bombando por aí. Vamos para o primeiro assunto de hoje, então. O governo brasileiro decretou emergência sanitária por causa do surto de coronavírus no mundo. O presidente Jair Bolsonaro enviou um projeto de lei que diz o seguinte. É um projeto com medidas sanitárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Impressão que está acontecendo uma catástrofe. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Não há nenhuma razão para pânico, nenhuma razão para isso. Cada país, cada região tem circunstâncias distintas. O que acontece na China, na Coreia do Sul e na Itália não é necessariamente o que vai se reproduzir aqui no Brasil. Cancelar o carnaval por conta do surto do vírus. O que você tem a dizer sobre isso, hein? Bom dia pra você, Luiz Felipe Pondé. Bom dia a todos. Susprender o carnaval, além de causar um enorme transtorno para as pessoas que estão planejando brincar o carnaval, e esperam o carnaval o ano todo, iria ser um enorme xabu. Você concordaria suspender o carnaval em nome do combate à circulação do vírus? Ou você acharia isso fascista e autoritário? Carnaval, nós temos a nosso favor que o Brasil está no verão. Então o vírus gosta de frio e não gosta de calor. Eu tenho certeza que esse não deve ser um motivo de preocupação para o furião, nem para o furião baiano, nem para o furião turista que vai vir pra cá. Aliás, se você for observar, outros lugares ali, mundo afora, estão sendo alvos e vítimas do coronavírus. Então se querem buscar algum lugar seguro pra passar o carnaval, esse lugar é Salvador, é a Bahia, onde a gente espera fazer essa grande festa. A gente precisa lembrar de uma coisa, nós não temos coronavírus no Brasil. E fora da China, onde ele está, ele não está infectando muitas pessoas, ele não tem um quadro epidêmico típico. Epidemia hoje nós temos na China. Portanto, não existe motivo nenhum pra gente ficar preocupado com o carnaval ou com o vizinho do lado. É uma festa popular, é a festa brasileira. Como vocês viram nos números, os casos estão concentrados na China. A seguir, o Brasil que já ferve no carnaval. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde expressou preocupação com o padrão de infecções pelo novo coronavírus fora da China. O Rio está recebendo turistas de vários lugares do mundo pra curtir o carnaval. E tem que ter fôlego, hein? São quase 450 desfiles de blocos pelas ruas da cidade. O carnaval na Globo é depois do Big Brother Brasil. Boa noite. Curta o seu carnaval. Carnaval, os blocos de rua juntam milhões de pessoas em todo o Brasil. E na segunda-feira de carnaval, os blocos voltam a tomar conta das ruas pelo Brasil. Vamos pra São Paulo. Uma multidão foi pra rua para aproveitar a segunda-feira de carnaval. Desde sexta-feira, mais de 4 milhões de pessoas lotaram os blocos de rua no Rio. Olá, boa noite. Boa noite. Confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Está confirmado o segundo caso de paciente com o novo coronavírus no Brasil. O carnaval ainda não acabou. No Rio, mais de 400 mil foliões aproveitaram os blocos neste sábado. Em São Paulo, 150 blocos desfilam neste fim de semana e prometem levar uma multidão às ruas. O Ministério da Saúde registrou hoje 621 casos de covid-19 em todo o Brasil. Aumentou o número de áreas do território brasileiro em que já não é mais possível detectar como ocorreu a contaminação pelo coronavírus. Que detectou a presença do vírus antes da realização do carnaval? Sim. Seus governantes tinham informações suficientes para decidir cancelar o carnaval? Eu acredito que sim. Eles tinham informações suficientes. Senhor, não deixe o vírus, eu sou filho. Já é uma reta, vai ser uma situação moral, vai ser uma situação moral. É certo que durante a realização do carnaval o vírus já circulava por aqui? Sim, com certeza. A festa deveria ter sido cancelada em nome da saúde da população? O senhor conseguiu detectar que nos lugares onde foi realizado o carnaval houve um índice de contaminação maior? Bem maior, mais cinco vezes do que o resto. Com certeza o Brasil, se tivesse tomado as devidas providências já a partir de meados de fevereiro, cancelado o carnaval, ou pelo menos freado, impedido a vinda de europeus para o Brasil, nós não teríamos essa crise, esse problema que nós temos agora. Muito obrigado.